Anzanello sacou, passe muito ruim, muito ruim da Jaqueline, e agora a Itália chega ao 24º ponto, acho que esse 7 já era, 24, Itália, 20, Brasil. Pra tentar evitar a vitória do 7 pra Itália, Zé Roberto faz a inversão do 5-1, Sheila e Fabinho deixa a quadra, entrando Mari e Dani Lins. Faz a inversão, portanto, Mari e Dani Lins pela primeira vez no jogo. É ponto do 7 pra seleção italiana, 24 a 20. Anzanello sacando. Dani Lins, com a Mari, é a panelinha do banco. Dani Lins e Mari, ponto da seleção brasileira. 21 Brasil, 24 Itália. E daí tem a estreia, Priscila D'Aroite, número 25, 24 anos, completados agora em agosto de 2012, entra no lugar da Paula Pequena, ela que já transitou várias vezes em categorias de base, tendo a oportunidade de jogar na seleção adulta do Brasil pela primeira vez. Aí a Priscila D'Aroite, estreia na seleção brasileira. Ela demonstrava uma ansiedade muito grande no aquecimento, tanto ontem quanto hoje. Estamos de olho aqui no aquecimento, ela é ansiosa demais. Pris aí, Priscila. Ela sacou, rasante. Passa a Degenaro. Levantamento pra Foley. Boa defesa ali da Dani. Fabizinho a levanta. Mari. Mari rasga. Pela saída de rede, Mari Alistém. Péter marca o 22º ponto. Esse é a Mari que a gente gosta de ver, Marquinhos. Mais do que o ponto da partida, ela com isso marca pontos com o Zé Roberto. Está precisando de surgir nesse sentido. Com a agressividade que a tornou uma das grandes atacantes do vôleibol mundial. Capricha aí, Priscila. Sacou viagem. Priscila no capricho. No capricho. Priscila da noite marca o primeiro ponto dela na seleção brasileira. E essa ela não vai esquecer jamais. Olha quando eu falei que já era recolhe o que eu disse. Dava 24 a 23. Dava 24 a 20. O Brasil vai tentar buscar. Capricha aí, Priscila. A torcida está toda junta. Sacou a Priscila. Bola na mão da Rondon. Empurrada a Portolani. Grande defesa na Priscila da noite. Levantamento da Dani Lins. Bola ficou curta. Jaqueline passou de toque. Bloqueio brasileiro tem que funcionar. Olha o bloqueio brasileiro. Olha o bloqueio brasileiro. É ponto do Brasil. Ponto da Mari. Mari sensacional. Veio do banco para fazer três pontos e empatar o sete. 24 a 24. Mari no capricho no bloqueio. Mão direita espalmada da Mari. Priscila de novo. O jogo está empatado. As italianas estão sentindo agora. Levantamento na ponta. Portolani. No quis encarar. Fabizinha. Agora é para passar. Jaqueline é contigo. A bola toca no bloqueio. Agora vem para trás. O ataque é da Mari. Bola para quem vira. Bola para quem vira. O Brasil vira o sete. 25 Brasil 24 Itália. Olha o Felipe batendo palma. É o neto do Zé Roberto. O vovô bate palma também. 25 a 24. Priscila Daroyce. Vai para o saco de novo. O Brasil tem o ponto do sete. Levantamento na ponta. O ataque da Bonsete. Outra defesa da Dani. Fabizinha. Mari. Agora é contigo. É contigo Mari. Essa bola vai voltar. Não voltar mais. Não voltar mais. O Brasil fecha o primeiro sete. Brasil sensacional. Em 28 minutos. O Brasil vira o jogo. 26 a 24. O Brasil sensacional. Marco Freitas. E o brilho da estrela do Zé Roberto Guimarães. Três mudanças fundamentais para a reação no Brasil.